Jean, assim não dá, assim não dá, mais um podcast embrazante, assim não dá Quando tu quer romance, compra um livro, quer um pente, me liga A novinha que tá solteira e tá doida pra curtir a vida Jean, assim não dá, assim não dá, mais um podcast embrazante, assim não dá Então viva la vida, cê tá na pica, então viva la vida, cê tá na pica O Jean, ele tá te chamando, então convoca a tua amiga Viva la vida, cê tá na pica, então viva la vida, cê tá na pica Nosso bonde, ele tá te chamando, então convoca a tua amiga Ela me mandou mensagem, falando que quer caô, só você tá na minha pica Pronto, o carro formou, então vai ficar tranquila Deixa a fumaça subir, dia todo com a marola, você vai ter que seguir Deixa a fumaça subir, você vai sentando aqui Deixa a fumaça subir, você vai sentando aqui Prensa em cima, prende baixo, sem deixar meu pau sair Deixa a fumaça subir Você vai sentando aqui Deixa a fumaça subir Você vai sentando aqui Prensa em cima, prende baixo Sem deixar meu pau sair Prensa em cima, prende baixo Sem deixar meu pau sair Gela, assim não dá Assim não dá A gente é diferente, gente Assim não dá O tu quer romance, compra um livro Quer um pente, me liga A novinha que tá solteira e tá doida Pra curtir a vida G1, assim não dá Assim não dá Mais um podcast embrazante Assim não dá Então viva la vida Cê tá na pica Então viva la vida Cê tá na pica O G1, ele tá te chamando Então convoca tuas amigas Ela me mandou mensagem Falando que quer caô Só você tá na minha pica Pronto, o carro formou Então vai ficar tranquila Deixa a fumaça subir Dia todo com a marola Você vai ter que seguir Deixa a fumaça subir Você vai sentando aqui Deixa a fumaça subir Você vai sentando aqui Pronto em cima Pronto em cima Pronto em baixo Sem deixar meu pau sair Deixa a fumaça subir Você vai sentando aqui Deixa a fumaça subir Você vai sentando aqui, presa em cima, prende baixo Sem deixar meu pau sair Presa em cima, prende baixo Sem deixar meu pau sair Sem deixar meu pau sair